A editora e livraria do Instituto Paulo Freire tem como missão publicar obras de relevância educacional, pedagógica, especialmente para a formação de educadores e tornar acessíveis as obras de Paulo Freire, contribuindo assim para a ampliação e o fortalecimento do legado freiriano. A editora e livraria é um espaço de produção de conhecimento, de troca de saberes, de vivência e de celebração. A ideia da criação de uma editora do Instituto Paulo Freire é antiga. As produções do Instituto já vinham sendo publicadas por editoras parceiras. Com o aumento dos projetos, das demandas e dessa produção toda de conhecimento, a direção percebeu a necessidade de ter a sua própria editora para facilitar a socialização dessas informações. Foi aí que em 2008 foi alugado esse espaço e dia 3 de julho foi inaugurada então a editora e livraria Instituto Paulo Freire. A editora e livraria Instituto Paulo Freire trabalha em três dimensões. A dimensão livraria tem como objetivo dar visibilidade às produções publicadas pela editora do Instituto e também oferecer títulos de outras editoras sempre na perspectiva da formação de educadores. O espaço da livraria também concentra atividades culturais. Aqui realizamos rodas de conversa, lançamentos de livros, bate-papos e também atividades de formação do Instituto Paulo Freire. Externamente, a livraria participa de fóruns, de congressos, de eventos, de feiras, sempre ligados à área educacional. Já a dimensão editora publica livros especializados em educação e formação de educadores por meio das nossas séries que são Educação de Adultos, Educação Cidadã, Educação Popular, Série Unifreire, Cidadania Planetária e Cadernos de Formação. Além de coadições e também produções resultantes dos projetos do Instituto Paulo Freire. E a terceira dimensão é que hoje a editora é responsável pela produção gráfico e editorial de todo o material de programas e projetos do Instituto Paulo Freire. Música Música Legenda Adriana Zanotto